Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. No último episódio, nós finalmente chegamos a Heartlands e agora nós iremos conhecer o local que será o nosso novo reino. Aqui estamos finalmente, a Heartlands. Não é nada mal. Nada mal mesmo. Sim! É! Tem até um ventinho muito bom aqui, não tem? Golly! Nós vamos mesmo fazer isso, não vamos construir o nosso próprio reino. Todas as tendas estão levantadas. Ah, ainda bem. Eu estou exausta. Tony, tem muito sentido para essa palavra que você usou. Não vamos tentar usá-la de outra maneira, mas... É, todos nós estamos cansados. Mas não podemos viver em tendas para sempre. Precisamos pensar em colocar alguma coisa permanente nesse lugar. E precisamos de materiais naturais. Ah, sim! Materiais de construção! Certo. Certo. E uma madeira de boa qualidade seria ótimo para começarmos. Bem, isso é fácil. A floresta de Ni No é bem ali na frente. Por que não vamos lá cortar alguns troncos e escolhemos eles? Que tal? Oi! Você não pode sair por aí cortando as árvores dos outros. O que você acha que o Ni No vai dizer sobre isso? Eu imagino que ele seja o dono da floresta. É uma presunção muito aceitável, eu diria. Sim! Ele é o líder dos Grealings. Eles são criaturas que vivem lá. Nada acontece na floresta sem a sua permissão. Então, nós devíamos ir lá falar com ele. Tenho certeza que ele vai nos ajudar se explicarmos a situação. Ha! Você claramente não conhece o Ni No, rapaz. Ele é um velho mesquinho e rabugento. É sério, ele é. Ele enche mais o saco do que o Papai Noel. Não vamos conseguir nada de graça por ele. Marque minhas palavras. Então, tudo que precisamos é de um bom acordo. Eu já tenho alguma experiência quando se diz sobre lidar com pessoas chatas em negociações. Já há um tempo. Hã? O que você está falando? Hum, não é nada. Vamos lá ver esse tal genial. Beleza. Ok. Parece que o nosso próximo objetivo é pegar um de madeira. Nha! Então, eu vou poder fazer uma crafting table. Ah, não. Tá legal. Ahn... Uh! Tem uma lhama aqui! Que legal! Eu posso fazer alguma coisa? Acho que eu não posso. Mas enfim, esse já é o melhor reino de todos só por ter uma lhama. Bom... Eu acho que não tem muito o que fazer, a não ser... Ai, meu Deus. É tão longe assim. Tem tantos monstros aqui. É lá embaixo a floresta. Eu estou vendo aqui as árvores se formando no render. Mas... O que é isso aqui? Eu posso... Uh! É outra... É outra... É outra skirmish. Level 3 dessa daqui. Ainda é fácil. Eu acho. Mas... Eu não estou muito interessado nisso agora. Eu posso conquistar essa área mais tarde. No momento, eu só estou preocupado em pegar madeira. Então... É! Talvez eu up um pouquinho também. Seria interessante. Porque agora estamos no expert. As coisas vão ficar bem mais difíceis. Mas, minha nossa! Olha pro tamanho daquele bicho ali! Ahn... Droga, vou ter que lutar contra você primeiro, né? Tudo bem. Não tem problema. Manda ver vocês. Essa vai ser a primeira batalha do episódio. Talvez vocês já estejam com saudades disso. Então... Vamos mostrar um pouco do que a gente é capaz de fazer no modo expert. Eu acho que eu ainda não lutei de verdade contra ninguém muito forte no expert. Então... Talvez aquele monstro gigante seja o nosso primeiro a estrear essa dificuldade. Embora esses daqui já estejam bem tankerzinhos, eu devo dizer. Eu imagino que eles estejam dando bastante dano. Eu ainda acho que nós estamos numa situação bem confortável aqui. Estamos jogando bem até, na minha opinião. Eu não sei se eu estou fazendo algo muito errado ou deixando de fazer algo muito bom. Mas... É! Por enquanto está bem fácil, eu acho. Eu só me pergunto até quando. E agora só falta mais vocês dois. Eu não sei porque eu estou perdendo meu tempo lutando contra vocês. Quando eu claramente já estou no nível superior e poderia estar lutando contra aquele cara gigantesco lá. Mas, hein. Parece que eu tenho que passar para vocês antes de ir até ele. Seria bom curar um pouquinho do Evan também. Antes de ir até aquele cara. Porque talvez eu esteja com um pouquinho de medo. Mas nós completamos a batalha. Ótimo. Eu me pergunto quanto tempo vai levar para eu upar. Se o expert ele aumenta a duração de tempo para eu upar, a dificuldade de pegar a experiência... Isso pode ser um problema. Mas, hey. Agora estamos com o caminho livre. E eu estou muito afim de experimentar... Meu Deus, ele é nível 15. Holy shit! Ok. Vamos lá. Mostra que você é capaz. Ainda bem que não enfrentamos ele, né? Seria muito vergonhoso se tivéssemos que lutar contra um bicho desse tamanho e morrêssemos com um hit cada personagem. Ainda bem que isso não aconteceu, mas... Tá legal. Vamos virar e lutar contra esse carinha aqui agora. Eu queria poder despistar ele, mas não ia dar jeito. Bom. Vocês devem ter percebido que eu upei um pouquinho, né? Eu acho que deu para ver que a batalha contra aquele cara não deu muito certo. Não saiu do jeito que eu queria. Então, eu percebi e tive um choque de realidade de que não. Não estamos no nível bom para continuarmos isso daqui sem muita dificuldade. A coisa ficou feia, pessoal. Eu estava tendo dificuldade para lutar contra esses monstros aqui. Então, eu upei 3 níveis, eu acho. E consegui umas armas melhores e armaduras também. Vocês estão vendo agora que eu estou usando essa espada preta. que, meu Deus, embora ela não tenha partículas de fogo, ela é bem bonita por causa da cor. E bem forte, eu devo dizer. Ela me espalha mais forte atualmente. Eu estou pensando em deixar os equipamentos mais fortes para o Roland. Eu... Eu não tenho palavras. Ele é o meu personagem favorito e eu vou adorar ficar usando ele o tempo inteiro. O Evan... Ele também vai ter que ficar na nossa pareta, porque ele é o personagem principal junto do Roland. Mas... De novo... É... Ele... Ainda assim... Não é tão bom, na minha opinião. Eu não vejo tanta versatilidade no Evan. Eu acho que agora é uma boa hora para... Tá, isso daqui está tudo na experiência. Para mexer nas minhas resistências. Ahn... Isso daqui eu poderia aumentar minha defesa, né? É uma boa. Eu não tenho muita certeza do que eu vou enfrentar aqui na frente. Mas pela minha pouca experiência enquanto eu estava upando, eu acho que vou enfrentar muitos daqueles... Zumbis, entre aspas, que estavam no reino do... De Ding Dong Dell. Então... Não... Isso daqui é Poison, né? Resistência a Poison, resistência a Água... Não... Não é esse que eu quero. Eu quero... Ahn... Pera, eu tenho que... Eu não consigo... Eu preciso tirar do Poison e colocar isso. Isso, pronto. Agora estamos com a resistência à Darkness. Que é ótimo. Eu não devo conseguir gastar nenhum ponto aqui de novo. Tudo bem, não tem problema. Esses são os monstros que eu estou falando. Talvez a gente... Tenha dificuldade contra eles, porque... Eu imagino que eles sejam Darkness. Eu ainda não parei para... Para procurar... A propriedade deles. Eu deveria investigar isso melhor. Ahn... Eu não sei dizer... Não sei dizer qual é a propriedade deles de fato, mas... O que importa é que estamos dando uma surra neles agora. Depois de todo o up que eu fiz... As coisas são bem melhores. É sério, estava muito, muito feio antes de eu... Começar a upar em off e voltar aqui no vídeo. Estava simplesmente impossível de gravar esse episódio. Então... Eu tirei um pouco do meu tempo. Alguns minutos para upar. E agora está bem melhor. Isso! E adeus, meu amigo. As coisas vão ficar bem melhores agora. Bom... Eu sempre tento fazer alguma coisa maneira no final, no... Bom... Mas bom... Completamos mais uma batalha. Nada de mais. Uma simples batalha. De agora em diante... Eu vou tentar cortar... E tem um baú ali. Não sei se vocês viram. Eu vou tentar cortar... Para... Não estender muito só em batalhas insignificantes, eu diria. Ou como algum outro jungler diria. Mas conseguimos uma bota. E... Vamos ver porque... A bota do Roland atualmente não é... Tá bom? Ela é melhor. Então vamos colocar na do Evan. Eu achava que a do Roland era uma das piores, então... É... Vamos colocar no Evan. Por que não? Vamos lá, meu amiguinho. Como eu amo essa trilha sonora. Sinceramente... É... Ela vai ficar bem marcada para mim e... Mais uma batalha! Vê! Vê! Vamos lá, Tani. Você consegue. Você... Com seus oito de dano, você vai dar muita diferença aqui nessa luta. Eu tenho certeza. Mas... Por favor, ele tá quase morrendo. Alguém consegue dar um dano boa, Roland? Meu Deus, eu devo dizer. A Tani é muito fraca. Mas ela é ágil, então, né Não compensa ter uma pessoa super ágil Se ela não vai dar dano nenhum E, bom, agora liberamos nosso caminho para Não, não é pra cá, pra cá Pra seguirmos com a história, talvez, eu espero Eu não quero ter que lutar contra mais monstros Embora eu não ligue, eu adoro fazer isso É a parte do grind que eu mais gosto E parece que eu vou ter que Deixar você de lado, meu amigo E aquele baú também, pra poder seguir com a história Esses loads ultra demorados também O que são todos esses avisos nas árvores? Estão cobrindo elas Essa escrita Ela é alguma coisa estranha, parece O que eles usam em Goldpaw, certo? Goldpaw É um reino do outro lado da floresta Há mais pessoas lá do que em Ding Dong Dell Esqueçam isso, por enquanto Alguma coisa está estranha aqui na frente Eu consigo sentir o cheiro É melhor mexer as nossas pernas e encontrarmos o Neal Tá legal, então parece que Nosso próximo objetivo é encontrar esse tal de rei da floresta O Jorge Digo, o Neal Mas antes, eu quero fazer uma coisa Que tem me incomodado já há um bom tempo E agora que eu cheguei a esse choque de realidade Meu Deus, era exatamente isso O Batsu está realmente na nossa equipe Quando ele disse que iria vir conosco Eu achei que Não, eles só estavam nos acompanhando Em termos de Metafóricos Sei lá E ele ia aparecer nos Skirmishes Mas não, ele realmente está aqui E... A gente vai poder jogar com ele agora Que legal Eu tinha percebido isso Quando eu estava tentando mexer nos equipamentos E eu vi que eu podia mexer nos dele Então eu pensei Não, eu devo poder jogar com ele em algum momento E olha como ele anda Que legal Bom, conseguimos agora Uma Spear para a Tanya Não que eu vá usar de fato Mas eu tenho agora também um Warlock's Wind E... Não Eu achava que eu ia ter alguma coisa melhor Da batalha que eu tive até agora há pouco Mas... Nenhum dos meus cajados são melhores do que eu já tenho Varia mágica, quer dizer Bom, que lugar é esse? Que que é aquilo enorme ali na frente? Eu não quero descobrir Vamos deixar isso para um episódio Que minha nossa, nível 19 Eu estou muito atrás Vamos deixar isso para algum episódio Que eu esteja um pouquinho mais forte Talvez Então... Eu estou indo para o lado errado Eu vou ter que ir para lá Aqui demais Eu não queria Definitivamente ter que passar por aquele troço enorme Mas... É... Parece que o jogo realmente nos forçou a isso É... Oxi... Eu tinha me esquecido de que... Ah... Eu não vou poder sair da batalha Meu Deus, é muito... Tem muitos monstros Ok Toma muito cuidado Isso não parece ser muito fácil Estamos no Xperts E tem muitos deles Mais do que eu esperava E mais do que eu estava acostumado Até para falar a verdade O que que esse troço está fazendo Ah... Pera, ele me curou? Ou eu fui curado por outra coisa? Eu não sei Eu sei que eu não estou gostando Nada disso Então vamos tentar Derrotar esses aqui O mais rápido possível E tentar Não tomar muito dano Para esse troço gigante Que parece um cogumelo Mas... Eu ainda não sei exatamente Do que que se trata O design dessa porcaria Eu não quero descobrir Eu queria simplesmente derrotar ele logo Ah... O Xperts Cuidado O que que ele está fazendo? Ah... Ele foi derrotado? Ah não Ok Por um segundo Eu achei que... Tá bom Vamos tentar focar nisso daqui E... Ah... Derrotar os menores primeiro Para depois focar naquele granal Não Ele já está morrendo Vamos usar um pouquinho do Batru aqui E ver como são as suas habilidades Holy shit Ok Isso não deu muito dano Mas... Isso foi muito irado Caraca Eu adorei o Batru Oh... Seis chances Ele está com uma pedra? Ele... Ele inventa uma pedra? What the fuck? Cara O Batru é forte demais O que que ele faz? What? Ele... Ok Eu não sei Do que que se tratou Talvez ele tenha conseguido Algum boost de dano Ou de defesa Mas... O Batru é incrível Cara Que cara... Gigante E maneiro E... É... Ele... Ele anda muito engraçado Meu Deus do céu Por favor Vocês precisam me deixar trabalhar aqui Não Vocês têm que me deixar Ah... Bem Não é tão simples Entende? Hum... O que está havendo ali? Gosh Parece que eles estão tendo Uma discussão Nós não precisamos De nada assim Eu sinto muito Eu não sei mais o que dizer Não precisam de deliciosos E fresquinhos pães Impossível Vocês não irão se arrepender Eu prometo Por favor Vocês precisam me dar uma chance Desculpe Está... Está tudo bem aqui Bem... Esse rapaz aqui Para ser honesto Está deixando as coisas um pouco complicadas Ele diz que quer ser o chefe pessoal do mestre Nial E não vai aceitar o não como resposta Eu certamente não irei Eu vim aqui para trabalhar É isso que eu farei Ah... Eu entendi a sua situação Mas... Ah... Espera Ei Evan Você está vivo? É... Eu estou vendo que você é um Grimauke Você veio para cá Lá de Ding Dong Dell? Sim, sua majestade Meu nome é Floyd Eu estava treinando para ser um chefe Lá no nosso reino Mas... Algumas coisas aconteceram e... Bem... Se você estiver atrás de um lugar para morar É mais do que bem-vindo Para morar no meu novo reino Estamos construindo na Heartlands Sério? Ah... Isso seria de grande ajuda Eu estou começando... Eu estava começando a ficar um pouco desesperado Sim Eu vou ser o seu chefe da corte E eu só cheguei a aprender a como fazer pão Mas é um ótimo pão E eu tenho certeza que eu iria aprender novas receitas em breve Isso parece perfeito Eu mal vejo a hora de ver as delícias que você pode fazer Incrível Heartlands, não era? Muito bem Eu estou indo para lá imediatamente Muito obrigado, sua majestade Eu vejo você no seu novo país Não No nosso novo país Muito obrigado e adeus Você já tinha feito isso, cara? Oh, credo Ah... Salvou nossa pele lá atrás, rapaz Estamos preocupados Não podemos nos livrar daquele teimoso Vocês vieram ver o mestre Nial, pressuponho Nós certamente não podemos nos recusar Depois desse pequeno favor Podem ir Ok 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 Vamos pegar esse item aqui Eu sou um pouco mais alto do que você Olha como que ele anda, cara Que... Ai, não dá O Batsu é o melhor personagem desse jogo Eu retiro o Candice Ombro Roland agora Eu prefiro o Batsu Quem é você? Deixa eu ver se eu entendi Vocês querem cortar várias árvores da minha floresta Para poderem construir o seu novo reino Uhum É isso aí Boa sorte com isso, rapaz Da próxima vez Ao invés de mandar os seus capangas incompetentes Diga ao rei que eu quero que ele mesmo venha falar comigo Ah... Eu sou o rei Não sei se percebeu Oh, ai Ah, é E você acha que eu nasci ontem Não Eu só irei falar apenas com o rei E eu não prometo nada disso Eu já disse Eu sou o rei Ele é Esse é o fazedor de reinos dele, bem aqui Como ele faz? E aí? Help, meu pai Sai pra lá Eu já conheci reis antes, sabe? Eles tinham uma certa... Um certo ar de dignidade Ou então de grandeza Um pouco até de classe Oh Você... Você não vê nada dessas coisas em mim Você quer saber? Ele é um ótimo rei Ele estava governando o Ding Dong Dell Mas então o rato chegou e dominou tudo E agora ele está tentando construir um novo reino E vai ser incrível Ah, minha nossa senhora Isso é... É a história que tem contado Não vai me dizer que você é o rei Evan O rapaz que disseram estar morto Bem Bom, isso é bom Eu gosto de me meter em algumas brigas, mas... Eu não vou poder te ajudar Agora com o que você precisa O velho Pug É com quem você deve falar Tá falando do Pug Ignatius Lá de Goldpal E quem é esse exatamente? Eles chamam ele de grande apostador É o chefe daquela floresta É o rei de Goldpal, assim dizendo Ai Sim, é esse mesmo Ele me chamou para um jogo de dados E antes que eu percebesse Eu perdi até minha roupa Então eu fiz o que qualquer um faria Apostei toda a floresta Como minha última escolha Mas as coisas não terminaram Como eu planejava Agora os capangas dele Ficam andando por aqui na minha floresta Pregando cartazes Nas minhas árvores E tentando me expulsar Então aquelas árvores Elas estavam repletas de avisos Para você sair O que significa que a floresta de Nial É agora A floresta de Pug Ignatius Eu temo que tenham passado a perna em você Velhote Os jogos em Goldpal Eles são conhecidos por serem armados Ah sim, eles são São mais sujos do que bunda de cachorro Todos eles Tipo O que foi isso? Um líder está trapaceando em jogos de dados Se for verdade Então isso é um grande escândalo Eu tenho uma proposta para você Nial Nós precisamos de madeira Muita madeira Se você recuperar a sua floresta Então você vai nos dar o que nós precisamos Está brincando? Se recuperarem minha floresta Eu irei cortar as árvores Eu mesmo para vocês Muito bem Então é um acordo Tudo bem para você Evan? É claro É claro Eu adoro Jogos de apostar a sorte Não era isso que eu queria fazer Eu queria cair aqui Ok Um baú Eu não posso abrir Ele é azul É Ok Um dia eu vou abrir Você baú Mas bom Parece que Nós temos uma nova missão Uma nova aventura Vindo aí E eu não posso estar mais ansioso Do que eu estou agora Porque Saibam Que é uma das minhas partes preferidas Do jogo Logo de começo Então Eu mal vejo a hora de ver vocês No próximo episódio De Nino Q2 Revenant Kingdom Eu vou terminar Evan para de olhar para baixo Vem para cá Evan para de olhar para baixo Talvez para cá É Aqui é o bom lugar Então eu vejo vocês No próximo episódio De Nino Q2 Revenant Kingdom Agora minha garganta Está me matando E tchau